O que é novo, o que é novo, o que é novo? Na abertura da segunda volta do Campeonato Nacional 1, o Rébi Clube de Santarém recebeu o Clube de Rébi de Évora num dos jogos mais emblemáticos da segunda divisão. Os alentejanos de Miguel Avó procuravam a vitória bonificada para ultrapassar o suporte Lisboa-Mifica na classificação Enquanto que a equipa da casa entrava para a jornada no sétimo lugar Logo aos 10 minutos do jogo, o Évora provocou uma penalidade que chamou o Rafael Morales à conversão O Internacional Brasileiro faria uma exibição de gala carregada de detalhes e bons pontapés Pouco depois, Frederico Couto trabalhou bem no breakdown e convidou o Manoel Morteira a responder ao pontapé de Morales Boa conversão e empate À passagem de meia hora de jogo, o Santarém voltou a forçar ao Évora uma falta com nova conversão de Morales A vantagem da escala habitana durou pouco tempo, já que Frederico Couto fez o primeiro ensaio do encontro Trabalho de qualidade no contacto do número 8 português O Santarém, ainda antes do final da primeira parte, foi capaz de dar a volta ao placar com um ensaio à ponta Seu derrumpante de Mateus Daniel, que meteu a bola na ponta e José Maria finalizou a jogada Os visitantes saíram a perder para o intervalo por 3 pontos de diferença E permitiriam que o Santarém aumentasse a vantagem aos 50 minutos Mais uma vez, Rafael Morales exemplar no pontapé Os ebureenses foram forçados a puxar dos galões e foram atrás da reviravolta Que começou num pontapé de Manoel Morteira Minutos depois, conseguiram o segundo ensaio, depois de 8 faces de conquista Com José Benjamin a mergulhar na área de vilagação Ao mínimo de 61, o suplente João Garcia acelerou no contacto E sempre a cada hora à altura, chegou isolado à área de ensaio Com a derrota praticamente consumada, o Santarém tentou atonar o resultado Mas a pressa de criar soluções de ataque acabou por oferecer o ponto bônus ao Évora Excelente intersecção de Salvador Núncio A sentenciar o resultado num 34-16 Que mantém o Évora à distância de um ponto do Benfica O terceiro classificado sem nenhum, que tinha ganho em Guimarães O Santarém continua em 7º a 2 pontos do São Miguel E a 1 do Calas Rebiglú E a 1 do Calas Rebiglú E a 3 do Calas Rebiglú pute mais 我知道